Música Ok, então vamos então, outra vez, a mais um bloco de uvas pelo mundo. Mas hoje vamos falar de uma referência de uma grande personalidade de Portugal. Vamos falar do Marquês de Pombal e o DOC. O que é o DOC? Denominação de origem controlada. Qual é a relação? Estamos a voltar então ao século XVIII, onde foi criado por parte do Marquês de Pombal, um dos nossos primeiros ministros, digam-nos assim, do século XVIII em Portugal, que realmente denominou a primeira região DOC no norte de Portugal. Estamos a falar da região do Douro. A partir do momento em que houve uma evolução e expansão da produção do vinho de porto por todo o mundo, a nível de exploração, houve muitas vezes a tentativa de replicar, falsificar e fazer novas produções, denominando exatamente esse líquido ou esse licoroso vinho como o porto. Mas, geralmente, como se tentou fazer várias falsificações, digamos assim, ou duplicações, dessa produção, Marquês de Pombal, então, no século XVIII, como eu comentei, e denominou, então, a primeira referência de DOC, ou Denominação de Origem Controlada, para que fosse e tivesse esse selo de qualidade e referência nacional, para que, de alguma forma, a nível de exportação e comércio internacional, houvesse essa questão de selo de qualidade e de referência e de credibilidade, que realmente foi reproducido, lá está aí, todo o processo de transformação, plantação, colheita e produção em Portugal, realmente na região do Douro. Como vêem, então, essa denominação do século XVIII foi a primeira criação, digamos assim, a nível mundial, que podemos dizer que houvesse essa referência, para que todos os países em volta tivessem esse dado, esse exemplo, ou tomada essa questão como exemplo, para denominar e identificar essas regiões próprias de produção a nível territorial. Não diremos a nível territorial, mas uma questão administrativa que vale para referenciar, responsabilizar e valorizar o produto interno, de alguma forma, de cada região. Tanto que existem os mais diversos DOC, posteriormente, nas mais diversas regiões pelo mundo, onde, lá está, serve de selo de garantia à qualidade dos vinhos produzidos em cada região. Lá está, estas e outras histórias, como vêem, como eu costumo dizer, nada do que é passado, não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Estas e outras histórias no YouTube, acompanham lá, é gratuito e a gerência agradece. Então, até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.